A gente deve estar voando uma hora, a gente deve ir para voar uma hora, graças. Boa, meio-dia. Eu vi esse novo de meio-dia da noite que estava... Aliás, a gente deve pedir a minha filha. O que acontece? É. Seja clicando aqui. Aqui vem tudo. Olha isso. Olha hoje. O que a gente vai fazer? E a gente vai fazer aqui... É aqui, é aqui. Vamos lá... É socialmente... Agora é tudo mais... É, é. Lógico é só que no ar pelo... ... em queda, mas não tem o carro no ar pela frente. O cara é para o gafador, o que é que a gente é? O cara é de barro. Olha lá, barro. Vamos filmar um moleque. Não quero ver, Jereco. Vai haver muito cheio. Cheio. O que é isso?